31 de outubro, um dia para celebrar as diferenças. Hoje é 31 de outubro de 2024, um dia com uma mistura bem curiosa, bem interessante, pessoal. Temos o Halloween, o dia da reforma protestante, e para quem é fã do nosso folclore, o dia do saci. De um lado, o Halloween vindo lá dos celtas e popularizado nos Estados Unidos, ele nos convida a encarar o sobrenatural. Com fantasias e sustos, um tipo de medo de mentirinha. A criançada adora, pessoal, mas será que os adultos também não se divertem com isso? Popularizada aqui no Brasil, a maioria das festas são de adultos, sim. Por outro lado, temos o dia da reforma protestante, que nos lembra a coragem de Martinho Nutello lá em 1517. Ao pregar suas 95 teses, Nutello desafiou o mundo religioso e deu início a grandes mudanças. Um susto e tanto para a época. Assim como o Halloween, a reforma nos lembra que o novo pode ser assustador, mas pode transformar. E é claro, no meio disso tudo, saci o nosso personagem travesso que resgata o folclore brasileiro e relembra que o dia 31 de outubro também pode ser uma pitada e ter uma pitada de brasilidade. Que tal uma touca vermelha, um pulo numa perna só e uma pitada de cachimbo? E essas celebrações têm mais em comum do que parece. Seja o medo da fantasia, a fé que transforma ou a nossa própria cultura. O importante aqui é a convivência com o que é diferente. Hoje, mais do que nunca, celebrar o 31 de outubro é aceitar que o nosso mundo é feito de escolhas, pessoal. E que respeitar essas escolhas torna a nossa cultura mais rica, divertida e única. Última hora cultural, jornalismo levado a sério. Eu, Léo Mamone.